E aí galera, beleza? Tenho certeza que sim, a vida é muito boa e sempre vai dar certo. Você é guarda municipal e na tua cidade você precisa fiscalizar a utilização de máscaras pelos munícipes? Muito bem! E a tua prefeitura? Te deu uma máscara N95? A máscara é o equipamento de proteção individual. A NR06 diz o que é um EPI. Todo o dispositivo de uso individual de fabricação nacional estrangeira, destinado a proteger a saúde e a integridade física do trabalhador. Então, a máscara, nem vou falar de óculos, gorro, luva, botas, nem vou falar sobre essa outra parte. Só vamos falar das máscaras que nós estamos fiscalizando. É óbvio que a prefeitura deveria primeiro providenciar para os seus servidores, que fiscalizarão as guardas municipais. Então, nós temos como um EPI, a prefeitura precisa conceder, a Anvisa tem uma nota técnica que fala sobre a N95. É claro, nós temos máscaras mais eficientes ainda, como é o caso das máscaras cirúrgicas. Mas a máscara N95 significa que a máscara N95 ou o respirador N95 é uma máscara respiratória com filtro de partículas que atende ao padrão N95 da classificação de filtragem de ar do Instituto Nacional de Segurança e Saúde e Ocupação dos Estados Unidos. O que significa que filtra pelo menos 95% das partículas transportadas pelo ar. Então, olha só, falamos sobre a obrigatoriedade do EPI, falamos o que é um EPI, quem concede o EPI é o empregador, é dele a obrigação. E nós temos agora que o Supremo Tribunal Federal reconheceu o Covid-19 como uma doença ocupacional, equiparando-se ao acidente do trabalho, acidente de trabalho. Então, hoje, se nós, guardas municipais, contrairmos o Covid-19, nós estaremos amparados, formatizando o STF, que é equipar a saúde ocupacional, o acidente de trabalho, no caso da contaminação pelo Covid-19. Mas a máscara, quem tem que fornecer é a Prefeitura, é um EPI e deve ser essa N95. Eu não estou dizendo para você não trabalhar, mas eu estou dizendo sobre os conflitos que podem gerar dentro das guardas municipais e o culpado disso não é o guarda municipal que vai cobrar. Tanto que a Prefeitura precisa dar condições para que nós tenhamos a nossa saúde, a nossa integridade corporal mantida para continuar trabalhando, somos linhas de frente. Então, nós precisamos disso. É uma obrigação da Prefeitura, é um EPI. Nós temos o empregador como obrigado a fazer isso. Não deve ser máscara de pano, aquela feita em casa, que o guarda municipal leva. Deve ser uma N95 fornecida pela Prefeitura, segundo a nota técnica da Anvisa. Tem máscaras mais seguras, como máscara cirúrgica, mas não vamos aqui nem ao céu nem ao inferno. O mínimo. E aí sim, a Prefeitura poderá cobrar, a Corporação Comando da Guarda Municipal poderá cobrar que o patrulheiro utilize e ele vai poder cobrar todos os cidadãos que utilizarão as máscaras de tecido, as máscaras que retém menos, só que eles ficam em menos, tem menos contato do que nós teremos no dia a dia. Por isso, é importante estas informações para que vocês procurem sindicatos, associações, porque desde o começo desse trabalho das guardas municipais, nós temos visto muitos guardas municipais desrespeitados em seus direitos mais básicos. E eu falei só da máscara. Deveria falar de luva, gorro e outros EPIs que também estão no rol daqueles que protegem quem está trabalhando ali em frente contra o Covid-19. Espero que estas informações tenham ficado claras para você. A vida é muito boa e sempre vai dar certo. Juntos seremos muito mais eficientes.